Como eu sempre digo, galinha feliz é galinha que bota mais. Aqui é um chuchuzinho, casca de chuchu, né? Com as partes que não é usada ali pra gente comer. Vamos jogar pras galinhas aqui, logo pela manhã. Olha lá elas, vamos jogar. Como tô com o celular aqui na mão, ó. Olha como é que elas gostam. Olha como é que elas cantam mais. Galinha feliz, bota mais. A gente joga pra essa daqui, joga pra zilar, vamos passar pra lá também. Já tem o ovo aqui, ó. Graças a Deus já tem ovo aqui. Agora nessa parte já tem três ovos aqui delas. Vamos passar pro lado de lá. Chegamos aqui, já teve... Ô turma, olha só. Vocês vão pegar direito não, mas olha só. É o que eu digo pra vocês, galinha feliz, bota mais. Agora vamos lá, minha filha. Desce daí. Desce, 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 desce. Aí, ó. Isso aqui é só pra deixar elas felizes. Não é pra alimentar, na verdade, só não. Tô jogando um pouquinho pra cada uma delas. Elas vão pegando, vão comendo. Elas tem ração aqui também. Isso aqui é pra deixar elas felizes aqui. Ajudar no trato. Tá? Olha como é que elas ficam felizes. Vamos nas outras. Patos felizes também. Ajuda as patas a botar mais. Agora aqui, ó. Aqui tá a turma aqui na porta. Olha lá, ó. Eu vou jogar aqui por cima, ó. Joguei pela tela aqui, pra evitar elas fugirem, né? Vamos abrir aqui. Opa! Vão chegando pra lá. Aí, ó. Sobra nada. Agora vamos lá nas galinhas da Angola, lá. Aqui eu vou deixar por aqui, porque elas são só cinco. As Angolinhas aí, ó. Tem aqui esse restinho, pouca coisa, mas elas também tem hora que elas nem comem. Aí, joguei. Ó, vai pegar. Beleza. Pegou pra comer. Coisa boa. Daí, as Angolinhas. Beleza. Show de bola. Então é isso aí, galera. Falei bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo o vídeo. Gratidão, primeiramente, Deus. Gratidão você que tá vendo esse vídeo. Você que é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o super like, o joinha que ajuda demais. E olha lá como é que tá a cantoria. Galinha feliz, bota mais. Você deixa a galinha mais tranquila, mais relaxada. Ela vai ter uma produção muito melhor. E aqui, a porta aqui não ficou bem fechada. Dá bem que as são boazinhas não tão fugindo pra canto nenhum. Olha lá como é que elas já tão cantando. Olha como é que elas cantam. Isso aí é galinha feliz, turma. Isso aqui é galinha que vai botar mais. Tá? Falar nisso e pegar os ovos ali delas. Vamos lá. Vamos lá.